Buenas amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Augusto Camargo e hoje quero trazer um vídeo pra vocês especial de primeira pois eu fui a Bagé, visitei o meu avô Delvair Camargo e lá na casa dele, na área embaixo daquela árvore que é sensacional pra mim, é histórica pois lá eu comecei, lá começaram os ensaios e foi o meu início todo na música nós gravamos a música Bolicho do Senair Maiká, então já te inscreve no canal, deixe sua curtida o seu comentário, vamos fazer junto crescer este canal ainda mais, então com vocês eu Augusto Camargo e meu avô Delvair Camargo cantando Bolicho No balcão cheio de riso e tá uma velha arriscada maço de palha e o fumo numa estopa remangada que era da muita cachaça e algo mais O rádio que se desmancha tem bancaço de Gardel peça de gita floreada renal, bargata e pastel e o gato velho brasido que a cuscada vai guardar O lixo beira de estrada na solidão da campanha onde o índio solitário afoga váguas na canha Morada dos cruzadores onde o andejo sem rumo busca na canha e no fumo matar saudade e amor Lá fora tava que sobe cá dentro trago que desce Água é lá na oito baixo canta até o que não conhece E o tronco bem orelhado mesmo sigo amanhã Ninguém passa sem chegar no bolicheiro beira a estrada E o bolicheiro alarife tem a cara preparada Às vezes sua limputa cobra quem não comprou nada O lixo beira da estrada na solidão da campanha onde o índio solitário afoga váguas na canha Morada dos cruzadores onde o andejo sem rumo busca na canha e no fumo matar saudade e amor o eejo sem rumo o eejo sem rumo eejo sem rumo ama o eejo sem rumo eejo com um rumo eejo sem rumo a na killins eejo sem rumo